O Bom Dia Lages tem oferecimento de Mapogos Canecas Eternize os melhores momentos Entre em contato 999693750 Erickson Rodrigues da Silva Ou pelo Facebook Mapogos Canecas Lojas Código De diário fácil, rápido e simples Tudo em 10 vezes Sem juros no cartão código Amorim Veículos Veículos semi-novos, todos revisados E com garantia Avenida Duque de Caxias Casa das Roçadeiras Boa 15 de novembro 323 no Coral Venda e conceito de roçadeiras Motosserras, geradores de motores 4 e 2 tempos De todas as marcas e modelos Azevedo Móveis Planejados Tudo em móveis sob medida Montagens, pisos laminados Papéis de parede, persianas Paredes divisórias, estofados E salas de jantar O telefone 3229-3492 Ou pelo celular e WhatsApp 98840-6519 Azevedo Móveis Planejados Tudo em móveis sob medida Indústria Gráfica Tudo em cartões de visita Banners, folders, adesivos Imas, convites e placas Tudo em artes digitais Ligue Indústria Gráfica O telefone 499999999999920 O melhor preço Indústria Gráfica Pronto para economizar? O endereço de suas compras É no supermercado Jeremias Você vai encontrar Além do melhor preço Produtos de qualidade De marcas conceituadas Bem como variedade em diversas opções de alimentos Tem completo açougue e padaria Visite também a Agropecuária Jeremias Com ampla linha de rações Além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas Para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada E com ótimas condições de pagamento Supermercado e Agropecuária Jeremias Na rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages Na panificadora Cid tem Café colonial e café da manhã Com o sabor que apaixona você Um ambiente aconchegante Com várias delícias como tortas Salgados, sobremesas, doces Cucas e tudo Com a qualidade e o melhor preço Da cidade E você ainda conta com uma repleta área de conveniência Para sua comodidade Panificadora Cid, duas lojas perto de você Panificadora Cid Na rua 31 de Março, no bairro Guarujá E rua Otacino e Veira da Costa Ao lado da Câmara de Vereadores A loja principal está com uma grande novidade para Lages e região Agora tudo com preços direto de fábrica Venha conferir Tudo em moda masculina, feminina e infantil A melhor qualidade e o melhor preço é na loja principal No calçadão Túlio Fios de Carvalho, no centro de Lages Laboratório Santa Rita Rua Ercílio Luz, número 106 No centro, em Lages Em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres Excelência em análises clínicas e toxicológicas Atendemos todos os convênios com estacionamento próprio O telefone 3225-2651 Laboratório Santa Rita WL Madeiras Madeiras Brutas e Beneficiadas Telefone 3223-2525 Ou 99812-1715 WL Madeiras Rua Solon Veira da Costa, número 100 do Barro Getal e Lages Frutas e Verduras SMP Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade Esperam por você Frutas e verduras diretas do SEASA de São José Atendendo você de segunda a sexta E também nos feriados Sacolão de Frutas e Verduras SMP Rua Otaciliveira da Costa, no centro de Lages O telefone é o 3225-5057 O descaso com o lixo pode trazer vários problemas para a nossa população Enchente, pragas e doenças São exemplos do que pode acontecer quando o lixo não é descartado corretamente Faça a sua parte E nos ajude a evitar esse cenário Coloque seus resíduos na rua Somente nos dias e horários que o caminhão passar E não jogue lixos nos rios e afluentes Com a sua ajuda A nossa cidade fica cada vez mais limpa e saudável Contamos com você Prefeitura Municipal de Lages Meu palomita Opa Muito bom dia Lages Bom dia Serra Catarinense Muito bom dia Brasil Estamos começando mais um programa aqui na Imagem TV O canal da notícia O canal da informação Estreando aí novos estúdios Começamos um pouco atrasado 8 e 15 Quase Mas é pra melhorar a qualidade da nossa Imagem TV No nosso programa Bom Dia Lages Estamos aqui num estúdio já panorâmico A partir de agora Os estúdios da Imagem TV Será aqui Nos programas Nos programas E o estúdio Vai ser aqui no Parque Órion Então todas as transmissões aí dos programas Da Imagem TV Será aqui no Parque Órion Órion Então a gente está aqui ainda Estalando as coisas Ver como é que funciona E pra ver se Minha Conseguimos encaixar aí As Melhores transmissões pra você Do começo é assim né Sempre tem um problema aqui técnico Um atraso Mas a partir da semana que vem Nós já estaremos aí tranquilos Levando pra você a melhor imagem E a melhor programação Pra todos os nossos amigos Da Imagem TV Marco Velho Bom dia Muito bom dia Bom dia Reginaldo Bom dia a todos que estão por aí Aqui com as novas instalações Do nosso estúdio do Bom Dia Lages E dizendo pra você Que hoje é dia 20 Me escapo De agosto Hoje é dia do folclore Também De novo? Ontem foi dia do folclore? Dia do folclore Mas meu Deus Foi que eu falei? Claro que foi Ontem já era dia do folclore Capaz Ah louco Então é brabo Então não Então não Eu vi o dia errado Então para aí Para aí que eu vou te dizer Ah é Hoje é dia 24 Estava aqui meio fora da casinha Mas já vou dizer pra você aqui o que quer Hoje é dia nosso Reginaldo Dia dos artistas Nossa que artista É E dia da infância também Dia da infância Dia da infância E dia dos artistas Você que teve a sua infância E virou artista Virou artista como nós Aqui como eu Marco Velho O Jota Maceno O Miller O que come o que Rafael Estamos todos aí É Gente então como a gente falou pra vocês Estamos aí no novos estúdios da Imagem TV Estamos aí se adequando aí Eu estou aqui ó Olha que homem bonito né É Estou olhando pra câmera BD Tem três câmeras agora Bom que agora Depois vai poder caminhar Essa janela de vidro aqui É só empurrar ele pra fora que ele cai Já prega o cacete aqui E junto com a gente está o repórter Jota Maceno Também aqui hoje ao vivo né Com a gente O assustador A Dani não pode vir né Parece que deu muito temporal Na região dela Não pode sair de casa Perdeu o ônibus Perdeu o bonde Mas está aqui representando a Dani O Jota Maceno Muito bom dia pra você Reginaldo Bom dia ao Marco Bom dia ao Rafael O nosso diretor Rei Waldmiller aqui né Ali dando uma ajeitada aqui Nas coisas aqui A tecnologia chegou Chegou E através dela Nós temos que também estar com a tecnologia E o Parque Órion Hoje é uma tecnologia avançada aqui E os nossos programas Vão ser direcionados direto daqui né Do Parque Órion Tanto aqui desse estúdio 2 Estúdio 2 aqui Onde nós estamos agora Sim Como também Na parte de baixo Vamos estar na parte de baixo Na parte de cima ABCD Um alfabeto inteiro de estúdio Nós vamos fazer aqui Uma programação bem diversificada Aqui no Parque Órion E hoje eu só estou aqui Porque fui convidado né Estou admitido aqui Agora meu lugar é lá fora externo Menos arrumando confusão né Chefe Miriam O resto pode tudo Você hoje de manhã Fazendo uma transmissão ao vivo Você quase que foi né Eu estava com dois celulares Para vocês terem ideia Fazendo tempo Por volta das 7 horas e 5 minutos da manhã E deu um raio Alguma descarga elétrica Eu quase joguei os dois celulares Eu não joguei o celular no chão Porque eu estava ao vivo Eu sou macho Diz que você é macho É mas é porque eu sou macho Porque se eu não fosse macho Eu vou te contar Eu já jogava o celular Então estamos aí Para trazer a informação para você Amanhã com Já começando no horário certinho Amanhã não Segunda Segunda-feira A partir das 8 horas da manhã Estaremos aí Trazendo todas as informações Inclusive aí Sobre essa chuva né Dia inteiro Você pode acompanhar nós aí Estaremos ao vivo aí Trazendo informações A respeito da chuva Reginaldo Que inclusive já teve granizo Hoje de manhã Em painel No painel né É muito temporal Na região aqui de Lages De manhã cedo já começamos Com raios Estouros né A gente até ficou com medo Para vir para a TV Porque É arriscado Sair com pegar uma pedra Mas graças a Deus A chuva está aqui Nós estamos daqui a pouco O Miller vai mostrar Os nossos novos estúdios Aqui para vocês Então aqui até Eu vou levantar um pouquinho Aqui Miller Dá para você ver aqui Que nós estamos aqui Num estúdio panorâmico Já né Daqui a pouco Eu vou poder mostrar Algumas paisagens Da nossa cidade de Lages Nós estamos aqui No primeiro andar Do Parque Órion Órion E daqui a pouco A gente vai fazer uma tomada O Miller vai fazer Um vídeo Depois O que é o Parque Órion Mostrar para vocês Depois o que é o Parque Órion Mostrar como estamos aqui Se você não se sentiu Um peixe na tua vida Vem para cá Que tu vai sentir É muito legal Esse Parque Órion Que leva o nome De Luiz Henrique da Silveira Um importante Em memória Em memória Ex-governador de Santa Catarina E o local aqui Maravilhoso A tecnologia está aqui dentro E por isso Que a imagem TV Está aqui Junto Junto Porque a gente quer fazer Algo para você Cada vez melhor Para você que assiste a gente Por isso eu peço Compartilhe o Bom Dia Lajes Divulgue o Bom Dia Lajes Compartilhe aí Porque o que a gente está fazendo aqui É para vocês As melhorias Para ter a melhor qualidade Melhor imagem A melhor transmissão Então Nós estamos aqui Hoje inaugurando O novo estúdio O Bom Dia Lajes E por isso Estamos aqui E você que quer Patrocinar o Bom Dia Lajes A partir da semana que vem Nós já teremos Dois ou três patrocinadores Novos Já aqui Bom Então você já pode Ligar aí O telefone está aí Do WhatsApp Do Reginaldo E você pode ligar Pode conversar com a gente É Dá um toquezinha Nós vamos conversar com vocês Vamos levar um projeto aí Exatamente Agora como diz Agora o bicho pega Agora o bicho pega Agora que aqui é mais longe também Você que tem um posto de combustível Que aparecer Ajude a gente Quer patrocinar o Bom Dia Lajes Daqui a pouco a gente vai ler Todos os nomes aqui Daqui a pouco Em nome de Casas Roçadeiras Não está aqui mais a nossa roçadeira Porque a gente está montando Estúdio novo É A roçadeira A partir de semana que vem A gente traz a roçadeira velha De novo aqui Portanto A gente traz aqui Daqui a pouco a gente vai mandar Aqueles abraços para vocês aqui No nosso Bom Dia Lajes Certo Vamos iniciando então O nosso Bom Dia Lajes Em nome de Nossa querida WL Madeiras WL Madeiras Que fica lá na rua Solão Vieira da Costa Lá no bairro Getal O telefone é o 32 23 25 25 Madeiras Brutas e Beneficiadas É na WL Madeiras Lembrando que você comprando 50 reais em compras Em madeiras A entrega também é gratuita Certo Você preenche o cupom E no final do ano Você concorre A 30 metros De madeira Não Você concorre a uma casa De 30 metros quadrados É mas é as madeiras Para 30 metros Vai fazer uma casa Não é 30 metros de madeira É uma casa De 30 metros quadrados Ah então tá Você só vai fazer a cobertura E o banheiro O resto é por conta da Bairro Madeira Que traz para nós Amostra do tempo Essa ficou no estúdio Lá embaixo Logo ela vem para cá também Traz para nós Como vai ficar o tempo Na nossa região Tomara que ela esteja toda molhada Os meteorologistas alertam para uma situação de tempo severo na região sul do Brasil nesta sexta-feira O deslocamento de intensas áreas de instabilidade vai provocar tempestades sobre a região Uma frente fria se forma ao largo do sul A situação é de muita atenção para a chuva forte e volumosa que virá acompanhada por descargas elétricas, ventania e até granizo As rajadas mais intensas variam de 80 até 100 km por hora E além disso as condições meteorológicas indicam até a possibilidade de tornados em áreas como o oeste de Santa Catarina, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul A chuva começa pela manhã no oeste e no sul gaúcho e ao longo do dia, da tarde e da noite Os temporais e as nuvens pesadas se espalham pela região Há risco de chuva forte inclusive em Porto Alegre, em Florianópolis e também em Curitiba A mínima prevista de 14 graus em Curitiba A tarde máxima de 24 em Florianópolis, 22 graus em Porto Alegre Estamos voltando aqui no nosso Bom Dia Lages Nossa, Bom Dia Lages de novo ao vivo Estamos se adequando com as novas tecnologias Hoje com duas câmeras profissionais aqui Maravilha do nosso Imagem TV Logo a Imagem TV também está indo para as ruas Vamos fazer o programa Inclusive nós recebemos o convite do pessoal lá do bairro Barujá Onde vai ter a festa do Barujá No dia 8 de setembro é para nós irmos lá fazer o programa ao vivo Levar nossos convidados A gente vai ver ainda o que a gente vai fazer Mas não está certo para poder levar toda a nossa equipe para lá Olha o que o Jefferson colocou aqui Acho que o ponto de ônibus do bairro da Dani caiu em cima dela É, só pode, né Dani? Onde ele estava caindo, né? Segundo o Jota fez a matéria lá O ponto estava tipo balança, mas não cai Com certeza Vamos falar de esportes aqui no Bom Dia Lagem? Vamos Vamos falar em nome de Laboratório Santa Rita Laboratório Santa Rita Que tem o melhor atendimento para você Fica ali no centro da cidade Na Ercílio Luz em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres É, estacionamento próprio Todos os exames são feitos pelo Laboratório Santa Rita Com a rapidez e a qualidade Santa Rita E também faz aquele exame toxicológico Toxicológico Você que vai tirar sua carteira, você vai precisar fazer esse exame É, e lá no Laboratório Santa Rita ele faz esse exame para você E você vai concorrer a um aqui Aqui Você compartilhando o Bom Dia Lages E compartilhando diariamente o Bom Dia Lages No final do mês agora você vai estar concorrendo a um exame toxicológico Fornecido pelo Laboratório Santa Rita Verdade, e o Laboratório Santa Rita vai dar esse prêmio para você Que custa hoje R$ 330,00 mais ou menos E vem chegando o nosso comentarista esportivo Também no estúdio B O nosso amigo O Matheus Oliveira Fala Matheus Narizinho de joelho Bom dia meus amigos do Bom Dia Lages Este é o Minuto do Esporte desta sexta-feira Aquecimento para o tão esperado final de semana Bom, neste final de semana nós teremos mais uma rodada do Campeonato Regional Amador da Liga Serrana Com promessa de grandes jogos Nós vamos ter o atual campeão AFC enfrentando a equipe do Cerrito Vamos ter também o ACF de Correapinto contra a equipe do Nobre Isso no sábado E no domingo vamos ter o Campinas contra a pressionada equipe do Madureira E também para fechar a rodada nós vamos ter o jogo entre o Vila Marisa Aqui de Lages, vice-campeão do Campeonato dos Amadores deste ano Contra a equipe do Cruzeiro Todas as informações a respeito da rodada, classificação, resultados Você acompanha no Bom Dia Lages no Minuto do Esporte de segunda-feira Bom, e falando do Campeonato Brasileiro Hoje nós tivemos dois jogos que encerraram a primeira rodada do retorno da competição A vigésima rodada do Campeonato Brasileiro O time do Flamengo venceu vitória pelo placar de 1x0 Em um jogo completamente morno, sem emoção Para não dizer um jogo ruim, um jogo péssimo Os dois times não levaram grande perigo, digamos assim Ao gol dos seus adversários E o jogo foi bastante morno O Flamengo fez um gol ali meio que no susto E levou o jogo em banho-maria e venceu por 1x0 Já o time do Vasco foi até Belo Horizonte jogar contra o time do Atlético Mineiro E o jogo acabou empatado em 0x0 Foi um jogo com um pouco mais de emoção Apesar do resultado ter sido 0x0 Foi um jogo mais emocionante, digamos assim Com direito a bola na trave no último lance do jogo para o time do Atlético Mineiro Sendo assim, a classificação do Campeonato Brasileiro continua inalterada Principalmente na parte de cima falando em vista da rodada passada São Paulo ali em primeiro, o time do Inter em segundo Flamengo em terceiro E assim segue o campeonato Meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira Eu falei em nome de Laboratório Santa Rita Excelência em análises clínicas e exames toxicológicos Assim eu encerro o Minuto do Esporte de hoje Desejando a todos um excelente final de semana E passo a bola para os meus amigos do Bom Dia Lages Pois é, estamos voltando aí ao nosso amigo O nosso colega Matheus Oliveira falando do esporte Vamos aproveitar para mandar o nosso alô aqui no Bom Dia Lages Vamos Em nome de Casas Roçadeiras Que fica na rua 15 de novembro no bairro Coral Telefone 32 247820 Casas Roçadeiras tem a linha Farmer Tá aí ó, Casas Roçadeiras lançamento Além de termos ali a melhor mão de obra A melhor mecânica para roçadeira A melhor manutenção Montosserras, batendimento é de primeira linha Compactador de solo, você pode alugar para completar a sua obra Vai lá, fala com o meu amigo Moisés Faraon Sempre atendendo muito bem vocês Beleza Quero mandar um abraço para o meu cabeleireiro marrom Marrom Só na tesourinha Beijo Nossa, entende E corta assim ó, corta assim o cabeleireiro Saiu titando, parece um coelho Ai gente, eu sou o marrom Ai gente, eu sou o teu cabeleireiro Daqui a pouco já vai para o colo do carro Não é Calma marronzinho Calma marronzinho Ninguém O marrom fica louco Marrom, um abraço Quer cortar um cabelo legal Melhor atendimento Marrom é que entende de política Marrom é macho Lá você entende tudo Toma o chimarrão, bate papo legal Vai no marrom cabeleireiros Um abraço para o marrom Sabe o que fica o marrom cabeleireiros? Onde? No segundo andar do shopping Centro Serra Ali, no centro da cidade Sim, sim Subiu a escada rolante e está na porta Serra Shopping O segundo andar Né marronzinho? Não é marronzinho? Um beijo para você meu querido sucesso aí Grande amigo E o marrom é macho José Daniel Silveira Bom dia lá Parabéns Ficou show Novo estúdio Obrigado Silvana Barbosa de Souza Bom dia Tarsínio Costa Obrigado pelo carinho A Ju Amaral Onde fica o estúdio novo? No parque óleo Marrom Timote Não se entende E afinal é dia de que? É verdade Hoje é dia Hoje é dia nosso Dia dos artistas João Sublinho Alô João Obrigado querido Rei Vinícius Ademar Bom dia amigos Aqui de Floripa Aqui de Floripa acompanhando os amigos Parabéns pelo programa O Luiz Macedo Decaeve Fernandes Diz assim O Luiz Macedo diz assim Melhora a iluminação O Macedo não é o seguinte É que lá fora está mais escuro que aqui dentro Lá fora não tem como crariar Lá é com São Pedro O Edson Reine Meu primo lá na cidade de Curitiba Luiz Marim Presidente da Câmara de Vereadores Aí meus amigos A coisa vai muito bem no programa Obrigado meu presidente Um abraço A Marilda Fernandes A Rosemary Boc Juca Abraão Grande Juca meu irmão da cidade de Curitibanos Bom dia meu amigo Reginaldo Reine Juca Abraão Nosso secretário Da DR da cidade de Curitibanos Faltou a mesa Para o Marco Velho Faltou Faltou Ficou só a língua do Reginaldo Desse bocudo aqui O Neumar Fernandes Bom dia Larges Cristian Alves Bom dia Larges Cristiano Alves Audiência em Bituba Obrigado pelo carinho Simara Siqueira Bom dia José Daniel também A Dani coitada Ficou pra boa Jacqueline Tamaceno Que aparente tu é? Tua aparente Não sei Mas deve ser né É Sidney Silvano Lá da nossa panificadora Sid Melhor panificadora da cidade Bom dia lá pro Sid O Nilton Calisto com a gente Ô Nilton Um abraço meu irmão Cacareca Motos Opa Caio para arrumar uma moto Boa Moto Vai na Cacareca Motos Ali na Perto do viaduto do bairro da Penha É bem antes Um pouquinho a esquerda ali Deixa o Marco Velho no meio Ficou pendido pra esquerda Vai deitar Jaguara João Amaral Manda um abraço pra mim Que trabalha na IFSC Bem pertinho de você Obrigado Tá com a gente aqui Um abraço pro Davi Mello Também lembrando que no dia 2 de setembro Às 3 horas da tarde Ali no painel Tem um festival de bandas e fanfarras Quem quiser ir pra lá dar uma olhada É gratuita a entrada O Jefferson Martins diz assim Parabéns pessoal Estúdio novo Pena que os apresentadores Continuam deficientes de beleza Vai deitar Jaguara Outro Jaguara Jonathan Santos Lely Alô Jonathan Um abraço meu querido Alair Borges Bom dia Otacílio Costa Boisés Faraon Bom dia Larges André André Que eles mandam um bom dia Pra Curitibanos Bom dia Curitibanos Obrigado pelo carinho Márcio Giovanni Niqueletti Ô nosso comentarista Lá da cidade de Otacílio Costa Esse tem de futebol Esse sabe Esse é chato Vixe é pega no pé mesmo Grande amigo nosso aí José Lindomar Barbosa Jota O ponto de ônibus do São Miguel já era Deu bom Caiu também Diz que caiu Acho que agora São Miguel Foi de uma vez O Boisés Faraon Só perguntar onde que é A rua lá pra nós Poderam Ô José Lindomar Manda o nome da rua certinho Que o Jota vai fazer uma matéria aí Desse ponto de ônibus A Eliane Machado Diz assim Bom dia Jefferson Martins Chaves Acho que o ponto de ônibus Ah já falou aqui Silmara Siqueira Parabéns para o estúdio Vocês merecem Abraço Eliane Machado Dani cadê você Tá em casa A Jaqueline Nilma Estorte Bom dia Laises Direto de Porto Belo Bom dia O Paulo Nigma Cadê a Dani Meu Deus Mas vocês são feios Feio é tua avó É Nós somos lindos A Solan Werner Bom dia Luciano Macedo Bom dia O povo aqui de Goiânia Ó abraço Goiânia Alô Goiânia Obrigado pelo carinho Pessoal que não passa frio nunca André Macedo Uma dica Melhora a iluminação Já tá boa Milho já arrumou Já O programa sem a Dani Fica sem graça Então não assista mais É se quiser rir Convida ela Marcos Abreu Tem que tirar o reflexo Do ouvido atrás de vocês Tá tirado também Tá tirado também Esporte Esse é nosso Entendemos né Reginaldo Entendemos né Márcio Aloysio Guerra Bom dia Marco Velho Bom dia A Solan Werner Cadê o Miller Tá aqui Márcio Antônio Bom dia a todos O Marquinho do São Vicente Alô Marquinho do São Vicente A Márcia Aparecida Soares Bom dia meus queridos Bom dia minha querida É verdade A Lúcia Helena Muniz Bom dia Lages Muito bom dia Carlos Donizete O Mauro Malinverne Bom dia O melhor jornal do sul do mundo Verdade É o Bom dia Lages O melhor jornal do sul do mundo Eliane Zanotto André Queix Tanto de gente né Não para de vir mensagem Aqui gente Meu parente Alex Reine Bom dia Jaguarada Alex Reine é meu irmão É Então é um outro Jaguarada Marcia Silva Bom dia a todos Marcia Aparecida Soares Bom dia meus queridos Luciano Helena Muniz Olha Cara é muita mensagem Obrigado pelo carinho O Paulo Onigma Bom dia seus feios Bom dia Coisa linda Marcos Andonardi Manda um bom dia Para Braço do Norte O gordo desbocado Vai deitar o Jaguarão Abraço para o pessoal De Braço do Norte E você Fica da parte mais baixa do Norte Sueli Assumpção Diz bom dia Lages Bom dia Lages Vamos lá Gente vamos com notícia e informação Obrigado pelo carinho Compartilha o bom dia Lages Hoje tem sorteio Estamos com 115 pessoas ao vivo Hoje tem sorteio Na caneca do Otávio Barbershop E um corte de cabelo Compartilhe né Compartilhe Muito pequeno aqui Que eu sou feio É 120 ao vivo Maravilha Obrigado pelo carinho gente Obrigado mesmo Compartilhe Contra mais compartilhar Vamos fazer do Orion O que Tem um vídeo da instituição Ah tem um vídeo Gente a gente vai mostrar para vocês Aonde que nós estamos Agora A partir de hoje O programa Bom Dia Lages Estamos se adequando ainda né É vai dar uma apertadinha Mas logo é certo Arrumando Ajeitando aqui O Mário Miller Nosso presidente do grupo Imagem TV Quase um Silvio Santos Já Então Já está melhorando Começou lá de baixo O Silvio Santos era camelô Ele era Bom Não Ele era Ele ia do Paraguai E rodava a bolsinha O Silvio Vieira Mas agora o Mário Está aprimorando E a gente Obrigado pelo carinho Precisou cortar meu cabelo Carvalho Lizete Vai lá no O Miller Quando chegou em Lais Ele estava com a mão A frente e a outra atrás Daí tirou a mão de trás Agora já está melhorando a vida Um abraço para o Luciano Silva E o Tassílio Costa Obrigado O Valdelir Ribeiro Borges Obrigado gente 130 pessoas ao vivo Bora Olha que homem bonito Pense num homem bonito Quem gosta Isso aí tinha que estar Era nada O médico A janela aqui O médico O médico quando nasceu Deixa eu ver aqui Ó O médico Pense num homem bonito Nós temos uns estúdios panorâmicos Aqui ó J. Danaceno Marco Beio É Para nós é uma alegria imensa Cada vez que a imagem de TV cresce Mostra que o trabalho está dando certo Exato E graças a Deus O Bom Dia Lais hoje Ele está com um ano e três meses ao vivo De segunda a sexta-feira E outra Digamos Diga-se de passagem É a TV líder de audiência Em todo o Planalto A Valdelir Ribeiro Borges Esqueceu de mim Não Amanhã Encontros Reservistas De 1987 A 87 É de 86 em outubro Amanhã Amanhã é dia do soldado também Oi gente Ah sim Giovana Soares Adonis Corbi Bom dia povo Giovana Soares Bom dia Gente obrigado pelo carinho Vamos então mostrar para você O que é o Parque Óleo É o Parque Óleo Óleo O Centro Tecnológico Centro Tecnológico de Lages Bota a matéria aí Bota a matéria no ar Vocês vão Onde nós estamos Serra Catarinense Serra Catarinense Serra Catarinense A região que encanta Por suas belezas naturais E cenários deslumbrantes Em todas as estações do ano Com uma economia Em constante crescimento Abre as portas para a inovação E tecnologia Um sonho antigo Vira realidade O futuro chega com força E inspiração Bem-vindos ao Parque Óleo E ao Centro de Inovação de Lages Luiz Henrique da Silveira Uma fusão entre poder público Empresas e universidades Forma a Tríplice Hélice Base desse Centro de Inovação Que chega para transformar O Centro de Inovação Não é apenas uma obra arquitetônica moderna Mas é um edifício com novas soluções Com design Conceito de sustentabilidade A partir do aproveitamento da luz solar Acessibilidade Ciclovia Um ambiente inspirador São quatro auditórios para convenções Seis salas de reuniões equipadas Laboratório de informática completo Praça de alimentação Sala de recreação E uma grande área de conveniência Em seu pátio principal O local irá oferecer para as empresas Serviços focados para os departamentos de Projetos, mentoria, negócios, internet E segurança eletrônica O ambiente também conta com Departamento de Entidades Públicas Para o apoio e fomento Além de uma sala de co-work Pequenas, médias e grandes empresas Que tenham projetos de pesquisas E necessidades específicas E que possam trazer inovação E produtividade nos setores de atuação Podem fazer parte do Centro de Inovação Toda estrutura necessária Para oferecer treinamentos Consultoria Networking E acompanhamento às empresas São 34 salas amplas Para empresas e projetos Incubados e residentes Mesmo aqueles que não estejam fisicamente No empreendimento Mas estiverem ligadas ao centro Serão apoiadas A união entre entidades Universidades e associações Forma um grande núcleo de inovação E tecnologia Estruturando uma grande rede de conhecimento E troca de ideias Seremos uma entidade de incentivo Apoiando projetos como Sinapse, Reúne, Conexão Serra Geração Tec Eventos universitários E empresariais Investindo em nossa região São seis áreas de trabalho Com o intuito de trazer inovação E produtividade Em todos os setores da nossa economia Sendo eles produtos ou serviços Interligado a uma rede catarinense De 13 centros O Centro de Inovação de Lages Luiz Henrique da Silveira Já é realidade E faz parte do Orion Park Um projeto de 90 mil metros quadrados Diária Que já conta com uma excelente Estrutura em andamento E pode abrigar dezenas de empresas E que já tem projetos Comprometidos de inserções Como Senac TI NT Digital E Flex Tudo isso administrada Por uma instituição independente Sem fins lucrativos Comprometida no propósito Da inovação Essa é a Serra Catarinense Esse é o Centro de Inovação Esse é o Parque Orion Conectando as pessoas ao futuro Tá aí então Tá aí o Parque Orion Lembrando pra vocês Que esses Que o Parque Orion Só existe dois No estado de Santa Catarina Um em Lages Que foi o primeiro a ser feito E o outro Em Jaraguá do Sul Isso aí é uma obra Do governador Raimundo Colombo Do Mundico? Do Mundico Mundico que fez os dois parques Tecnológicos Tecnológicos O Parque Orion de Lages E o de Jaraguá do Sul Então tá aí uma obra Do Raimundo Pra você que nunca falou Que o Raimundo não fez nada Tá aí uma prova É? É Você tá dentro Do Centro de Tecnológicos O que? O Raimundo fez muito mais coisa Pra vocês aqui É viu É pra informação aí Sobre o Raimundo Colombo Que é candidato A senador aí Mas Aí Nosso ex-governador De Santa Catarina Então Parque Orion Os dois E olha E tem isso numa tecnologia Maravilhosa Olha aqui Alberto Jú Bom dia Aqui em Joinville Tá dele chuva Dele chuva Bom dia gente boa Aqui no painel Grande abraço pra todos vocês aí Segundo informações Em Urubici também Caiu pedra Caiu granizo agora há pouco também Acabou de cair granizo Na cidade de Urubici Agora são 8 horas e 41 minutos O meu amigo Miller Hoje podemos estender um pouquinho ou não? Podemos ir até as 4 da tarde? Tá bom então Tá bom Tá jóia Ô meu amigo Olha Hoje A gente vai fazer uma exceção aqui Pro seguinte Hoje no Globo Repórter O Globo Repórter de hoje Que é da rede Globo Televisão Concorrente da imagem TV É Nossos amigos Uma empresa pouco menor que a imagem TV É A Globo é o que? Deve dar ali quase 70% da imagem TV só E hoje gente Eu convidava vocês pra assistir o Globo Repórter O Globo Repórter hoje vai passar sobre a Serra Catarinense Sobre a Cochilha Rica Cochilha Rica e todas as outras da nossa região Não só a Cochilha Rica Não Vários lugares daqui da Serra Catarinense Coisas que você nem imagina que tem na Serra Catarinense É Vai passar no Globo Repórter E o repórter do repórter do Globo Repórter Inclusive que é catarinense Sim Ele fez a matéria Um ano filmando 70 dias filmando 70 dias 70 quilômetros Não Mas não foi um ano É uma matéria de um ano Nossa Mas aí é muita coisa É várias coisas Pra tu ver o que tem na nossa região O cara teve um ano pra fazer a matéria É Então põe no ar aí o Rafael A chamada A chamada do Globo Repórter de hoje pra vocês Da nossa Toda Santa Catarina Os magníficos corredores de pedra O gado que chama atenção pelo tamanho dos chifres É a cojilha rica A terra onde o tempo parou está conquistando os estrangeiros A florada das cerejeiras Um espetáculo que simboliza a beleza e a fragilidade da vida É nesta sexta no Globo Repórter Tá aí então a matéria hoje do Globo Repórter Assisto o Globo Repórter hoje Você vai ver Você matar a saudade de lajes em toda a região Isso vai pro mundo todo Isso vai Uma imagem que vai pro mundo todo Vai pra constelação Como a nossa Como a nossa A nossa rede aqui Imagem TV O Marco O Jota Como é que está a informação Segundo informações A Defesa Civil Repassou um alerta vermelho Pra nossa Região Região Que sobre o temporal que está pra mim aí Acabou na verdade de repassar aqui Colocar aqui nos grupos sociais Inclusive também né E a Defesa Civil colocou Alerta vermelho O que quer dizer alerta vermelho? Vento e granizo É perigo de vento Vento forte De 60 a 80 km por hora Na Serra de Santa Catarina Possivelmente Possivelmente Não estamos aqui alarmando ninguém Colocando Possivelmente Pode ter também Granizo Só que a chuva vem Aquilo que nós já repassamos Na parte da manhã Entre 5 e 20 milímetros de chuva É muita chuva gente 20 milímetros É bastante complicado Depois que acabar o programa Inclusive está ali ó Nós estaremos aí Se dirigindo até A Defesa Civil Conversar com o secretário Jean Felipe Da Defesa Civil E ver da probabilidade De granizo aqui Em Lajas E não se descarta também A possibilidade De alguns lugares No Estado De que possam ocorrer Tornados É bastante complicado Principalmente na região oeste De Santa Catarina Ou seja Chapecó Inclusive na parte da noite Aconteceu Já tivemos Umas pedrinhas já Em painel E também Urubici Agora na parte da manhã Já teve granizo cedo Então Todo cuidado é pouco Você que está saindo aí O cuidado aí Não ficar com o celular na mão Como o Marco Veita aqui Celular na mão direta Porque é bastante complicado Dá choque Quando você sair da sua casa Tira todas da tomada Você desliga Só não vai poder desligar a geladeira Nem o alarme Mas o resto você pode desligar Segundo a Defesa Civil É imprescindível Que você tire todos Desconecte Desconecte Todos os aparelhos eletrônicos E elétricos Esse momento aqui Está muito escuro Na cidade de Lá Ele está olhando aqui atrás Tem o nosso estúdio aqui Agora podemos enxergar Enxergar para agora Então está bem escuro Aqui na cidade de Lá Eu quero mandar um abraço aqui Para o Marcelo Schilist O Schilist O Schilist O Schilist Que ele era Há muito tempo atrás Foi o diretor aí Do porto de Ibituba Ah É o amigo que você falou O nosso aí E agora ele está Ele está na Nova Zelândia Opa Ô Marcelo Um abraço para você Meu querido amigo Sabendo as coisas de Lá Por vocês Meus três amigos camarada Grande Marcelo Schilist Amigo do Miller também O Miller está te mandando Um abraço Viu Marcelo Tem um amigo meu também Que está em Nova Nova Trento aqui Ah tá Marco velho Manda um abraço para Teca Ô Teca Um abraço querida André Macedo Cristian Meu amigão Lajeano Marcelo Você mora no meu coração Vagner Cavalho Bom dia lá José Lindomar Barbosa Bom Vem coisa feia por aí É É É Com isso abrigar Guardar os carros Porque senão é complicado E compartilha Bom dia lá Mais compartilhamento Mais prêmio você vai ter Porque hoje está calmo Aqui o negócio Hoje nós estamos Mas mesmo assim Hoje vai ter um prêmio Tem lá da Otávio Barbershop No bairro Guarujá Fica ali logo depois Do supermercado Bastos Bem na esquina Você vai ganhar um corte de cabelo E mais uma caneca Do Otávio Barbershop Boa 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 Mostra a caneca Mostra a caneca lá Daqui para mim Está na minha cama Está na mão Está aí Vai fechar aqui Está aí Está aí Vem na frente Meu Deus do céu É para mostrar a caneca É porque você botar aqui naquela jaqueta Ele que é a caneca É esse animadinho Meu Deus Um abraço para a Drica Correia também É o Lindomar Arsênio Painel Deus abençoe vocês Grande abraço Bom dia Aqui de Curitibanos Fernando Angeli Ô meu amigo Rafael Ontem me mandaram umas imagens aí De um cara sudando uns coices Um cidadão Diz que a informação é que aí Estancando Tem as imagens aí Olha o que aconteceu lá É complicado hein O importante é que ninguém faz nada Vou deixando aí Ninguém faz nada Hoje as pessoas surram as pessoas Chutam as pessoas Brigam Segundo a informação O cidadão ali era um andarilho Então é complicado o que vem acontecendo O ser humano mesmo perdeu toda Vocês vêm falar ainda em Dignidade Dignidade Caridade É complicado Estão socando as pessoas aí no meio da rua Então é um abraço Não é complicado Sem falar nisso também Também tem um vídeo ali É quando você se separa da mulher Tem Quando eu me separei da mulher Aconteceu esse problema ali Eu não sei se o Rafael já tem ali Cortando o carro Ah eu sei Olha o que aconteceu Quero aproveitar para mandar um abraço Antes de mim essas imagens Olha presta atenção O Alexandre Brito Marcelo está malhando Parece que vai ser o Hulk Ah vai Desse tamanho Aqui é o Kuaiti da Transul Um abraço Marco É o Kuati O Kuati O Kuati tem o Kuati É o Kuati Ele tem a lavação O Kuai no No bairro Coral também Um abraço para o Kuai no Nosso amigo Lauvir José Ribeiro Ligado com a gente Oi tio Lauvir O programa Pense Bem Lauvir José Ribeiro Um abraço O Fernando Angeli Também ligado com a gente Em Curitibanos Mandar um abraço para o meu pai Também está ligado Aqui o Sidney Reine Um abraço para o seu Um abraço para o tio Sidney Lá Tio Sidney Tio Sidney Pense no homem forte Brabo que mija nesse aqui Que nem Piazinha Novo É O velho está bem brabo lá Um abraço para o tio Sidney Um abraço para o Alex Reine Também meu irmão Obrigado pelo carinho Minha mãe Dona Lando Também ligada com a gente Ô O que aconteceu O cara se separou Da mulher dele E o juiz Também Metade do que eu tenho é dela Tudo que é metade É ter que repartir Isso aconteceu comigo Aconteceu com você Foi comigo Você não foi assim no carro Eu fiz assim Sou eu ali Até hoje Come com um garfo Só com dois dentes Põe na tela aí A separação Como é que ficou do rapaz Braba O cara se revoltou Com o carro dele Aqui no livro Arthur Piazza Ele não quer mais seu veículo Eu emprestei o machado Para ele Ele está detonando Calma homem Quem sabe esse vídeo Vai parar nele Porque tu está tão nervoso Com esse carro rapaz Não, não, não Ah tu vai dar metade Para tua mulher do carro É isso Ela quer a metade Tá certo Corta no meio mesmo Essa porra Vai dar o motor Ou a parte de trás Dá o motor Dá o motor Para ela Que daí ela pode dirigir Puta merda Nunca vi um cara Tão revoltado Portando um carro No meio Com o machado É mole? Alfonso Lange Direto De timbola E o Eu fera De machado Já vi cortar a cara De maçarico De milhadeiro Mas de machado Foi o artista De milhadeiro Que tal De milhadeiro É Que tal É Que tal De milhadeiro Seja Dove De milhadeiro A Se você tem um veículo Não aguenta mais ele na sua garagem Chame esses dois caras aqui Que ele já traz o machado e corta o teu carro No meio ele já vem embora Pau pega aqui Não tem maçarica, é machado mesmo Então tá aí né É complicado né Complicado a situação E como estava falando ali Sobre bater em alguém As pessoas que batem Tem uns que de vez em quando merecem levar uns tapas Não, 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 para aí O Alessandro Brito colocou aqui O Jota ficou com a frente E deu a parte de trás, nada feito E tá dando a parte de trás faz tempo O Jonathan Santos Lely me manda esse vídeo Depois eu te mando Se eu tiver eu mando Você sabia que pegaram mais dois fios desencapados? Aonde? Lá no bairro Dom Daniel Põe na tela a dupla Guilherme e Eduardo E Eduardo Eduardo e Guilherme Dudu e Guigui Esse aí tem 19 anos E o outro tem 29 anos É, esses dois foram pegos Andando na beira da estrada A polícia achou isso estranho Eles estavam carregando uma bateria nos ombros É Vamos parar os beleza E vai haver a ficha desse cidadão Aí pararam os beleza E eles não sabiam dizer na hora de quem era a bateria Mas aí acabaram abrindo o jacaré E contando que tinham roubado de um Santana Ali nas imediações Botaram os dois dentro da guarita Da viatura E levaram até a frente da casa Que o dono da casa nem sabia que tinham roubado a bateria Mas na verdade eles tentaram levar o carro Só que não conseguiram É E foram dois Foram passar o fim de semana bem guardado Boa Dá uma olhadinha aí o que o Laio Rocha mandou aí O Laio Rocha disse Quando separei fiquei com um lado da casa A minha mulher com o outro Ou seja Eu com o lado de fora E ela com o lado de dentro É Eu já me separei uma vez Na época eu criava porcos A metade que eu deixei para ela engordou A minha metade emagreceu Não sei por que Não sei se emagreceu Eu acho que É o contrário Eu engordei o porco emagreceu Ah tá O João Paulo pergunta onde compra esse machado Ah esse machado Ah esse aí Na casa das roçadeiras Casa das roçadeiras Eu cheguei lá e conversei com o meu amigo O Moisés Faraon E ele acabou E disse Esse machado é para você cortar ferro É bem isso que eu quero mesmo Eu quero aproveitar Mandar um abraço para o Pablo de Mello Ah Mandando um abraço para nós O Castor Grande Castor Mandou um abraço para o Miller Dizendo que o Miller está inovando Parabéns ao Miller O Pablo de Mello Que aí é o Ele trabalha Na Centro e UFM Agora lançou uma revista Né Pablo Tem que vir aqui Divulgar a tua revista É Tá convidado O nome da revista Como é que funciona a tua revista O Pablo que Tem ali o seu canal na geral O nome da revista é Castor na Serra? É Castoreando o mato É uma coisa assim Ah vocês são maldosos né Não 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 E olha quem que está assistindo o Bom Dia Lá Quem Põe na tela quem que está assistindo o Bom Dia Lá Olha lá Quem é O gato do nosso amigo Moisés Faraon Moisés Faraon Que na verdade não é um gato É uma gata É Como é o nome dela? Ah não sei Eu conheço só a outra gata lá Que é o Caramelo Ah o Caramelo Esse aí é outro Esse não é Caramelo Esse é o Pretomelo Essa é a gata do nosso amigo Moisés Faraon O Moisés que tem 37 gatos lá na sala Tem tolas verdes Boca cabeluda Eu me encontrei Esse também Cabeluda não Só para responder A boca cabeluda não é do gato Peito cabeluda Só para responder para o Moisés É vender a tua motosserra O Marco vai vender para colocar combustível Foi Mas pode ficar tranquilo Eu vou pagando parcelado Pode ficar tranquilo Eu também quero aproveitar e dizer o seguinte Que a motosserra Lá na casa das roçadeiras Você pode pagar em 10 vezes Não se preocupa que Os pilinhos você consegue por mês E paga sossegado Então tá Vamos falar agora Espera aí que agora Agora Vou achar aqui Vamos falar um comercialzinho também O que tem mais lá Para a gente botar na tela lá O Rato Branco Vamos falar aqui do nosso amor em veículo Ah sim Antes disso posso eu fazer uma matéria aqui? Do que? É A Avenida das Torres Que faz com ligação Com a Bruno Luirsen Tá Terrível Olha lá Eu me chamaram lá Eu digo Mas eu passei aí ontem Eu não achei tanto buraco É que no carro você até não sente tanto Mas olha como é que tá a situação Tá terrível Ali Um grande fluxo de caminhões e veículos Que ligam a Bruno Luirsen a 282 Então É Aquele muro forte né Exatamente Aonde tem aquele muro forte E ali essa semana ainda Eles tiveram asfaltando ali É Do lado E aí o pessoal tava adiando que ia asfaltar ali E meu querido Clayton Dá uma olhadinha lá querido Mas segundo informações eu conversei com o Clayton Vai ser asfaltado Vai ser asfaltado Vai Então vamos esperar um pouquinho aí que logo vai ser asfaltado É só que enquanto espera vai quebrando muito o carro e a suspensão Reginaldo Dá uma olhadinha com carinho pro pessoal que transita por ali Tá bom O pessoal pedindo aqui Matheus Pereira Olá tudo bem? Bom dia Em quem os apresentadores votam? Voto é secreto É Eu voto na urna Eu voto lá Na urna Voto é secreto É Não tem que falar pra quem eu voto É Tá Apesar que eu já coloquei no meu Facebook Que é preferência pro federal Eu não Ali é uma particular meu É A gente não pode falar Nossa, caiu no boto Isso é uma vergonha Esse negócio de falar pra quem vai votar E falar número de candidatos A gente não pode falar Manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo Voto pra trás Que isso rapaz? O teu tio, como é que é ele? Ele vazou aqui Pois é, como é o nome dele? O tio do cara aqui O meu nome dele O Laio O Laio do Rocha é o Cuca Beludo Diga pro teu tio ir lá no marrom Que ele dá uma ajeitada É Derruba o pelo Um abraço aqui pra Silmara Siqueira Bom dia, Marcia Quiste É Luciana Silva Informações como está a chuva no estado Muita chuva no estado, secretarina Em todo estado Incluiu a previsão pra de tarde hoje É pra 46 milímetros só de imagem É 40 com chuva, com vento Olha, gente E há uma possibilidade de granizo, tá? Vou me enfiar lá debaixo do marquise De um prédio e vou ficar lá Eu Eu se tudo correr bem Mateus para presidente Ah, não sei Já falei Meu voto para presidente É secreto É Mas pode ficar tranquilo Porque não é nenhum desses Que você está esperando que eu fale Ó Eu não vou votar em ninguém Que tenha menos de 10 dedos, tá? É? Não Então tá Sabe que você está engraçadinho hoje, né? Vamos lá Eu falo os meus Não voto Eu sei quem é o seu, Marcia Todos eu sei É Tá? Eu sei quem é o seu A gente não vai falar por um problema que nós temos aí Não podemos falar Nós não podemos falar Falar no ar Porque seria uma tendência A induzir o nosso telespectador aí A votar Então, portanto, nós não falamos E isso aí é bastante complicado A lei eleitoral Nós temos que cumprir Não podemos falar nada Então, gente O povo Vocês querem colocar? Pode colocar Agora nós não podemos Vocês podem falar em quem vocês quiserem votar O povo é Quantas vezes você vai votar na mesma pessoa? Pode falar Nós não pode Nós não pode falar Nós fala aqui Eles prendem nós ali na esquina Não podemos influenciar Em quem você vai votar Mas lembre-se O urna não é penico Não vai fazer cagada É, não Vai lá porque Vê se vota Eu ia dizer outra coisa Mas não vou nem dizer Vou deixar quieto Vamos falar agora de Amorim Veículos Aqui no Bom Dia Lages O nosso patrocinador Amorim Veículos Que fica na Duque de Caxias Vamos mostrar aqui O que é a oferta do dia de hoje Oh Esse é um Peugeot 207 Peugeot 207 Sim 1.6 Frex Frex Com ar-condicionado Hum Ar quente e direção hidráulica Completíssimo carro Limpador e desbastador traseiro Que bom Alarmes de rodas e liga leve Legal Alarme e rodas e liga leve Tudo Computador de bordo Completo Bando de couro Câmbio automático Pneus novos Oh Ano 2009 De 21,900 Por apenas 21 mil Lá no Amorim Veículos Fica na Duque de Caxias E se você disser que viu aqui no Bom Dia Lages Ainda tem desconto E tanque cheio Ou documentação Na mão É, vai lá e fala com o nosso amigo O Nico e o Júnior O Júnior ou o Nico Preço abaixo da FIP Não tem, é o melhor preço da cidade Amorim Veículos Vamos lá Um abraço para o Nico e para o Júnior Quem que vem mais aí? Vamos falar de comida Comida gostosa A LN Marmitas A LN Marmitas Que tem as melhores comidas para você Não me chame de boneco Ligue no 999156485 Tem para hoje Arroz É arroz Feijão Feijão é preto Farofa de ovos E calabresa É bom Macarrão Alho e óleo É bom também Lasanha de carne Essa é a melhor Maionese Saladas de tomate Alface Lasanha com maionese Ligue no 999156485 LN Marmitas LN Marmitas Quem mais está por aí? Vamos mandar abraço então lá também Para o pessoal da indústria gráfica Nosso querido Humberto lá Que fez os cartões do Bom Dia Lages Que fez os copos do Bom Dia Lages Pessoal que sabe trabalhar bonito Se você quer cartão de visita Banners, folders, adesivos E ainda copos personalizados Camisas, artes É só dar uma ligadinha No 999290309 E você liga lá e fala com Humberto Na indústria gráfica O homem que sabe tudo Em arte digital O que mais Marco Velho? AMP Móveis Planejados Um abraço para Azevedo Saudade de você Azevedo Aproveite também Se você quer fazer o seu chão laminado Quer fazer uma divisória Uns móveis para cozinha Móveis para o seu quarto Para a sala Aquele cantinho Que está desinformado na sua casa Você quer deixar ele com a sua cara E muito, muito, muito arrumadinho É só você ligar Liga na AMP Móveis Planejados 3229-3492 Ou WhatsApp 988406519 AMP Móveis Planejados Tem também Supermercado Jeremias Supermercado Jeremias Que fica no bairro Guarujá Na rua 31 de Março E hoje tem oferta Hoje tem oferta Hoje tem oferta de Jeremias Tem oferta da carne Carne Melhor açougue Melhor açougue da cidade Melhor açougue da cidade É no supermercado Jeremias Hoje é a carne Dia das frutas e verduras Eu já fui num açougue regional Que um dia eu cheguei e pensei Que o cara tinha levado umas 30 facadas Por que? Pense no homem sujo do pescoço para baixo Que era só sangue Só sangue Ah E lá no Jeremias Você vê todo mundo arrumadinho Limpinho Sem falar O cheirinho que é bom Água pecuária Jeremias É e tem também a agropecuária Jeremias Que tem tudo para você Para o seu gatinho Para a sua cachorrinha Para o seu cavalinho Para o seu jegue E para todos os animais Que você tem como pet Em casa Até ração para o seu peixinho Tem também Na agropecuária Jeremias A melhor agropecuária E o melhor supermercado da cidade Joia, joia Tá certo Vamos ver o que está passando aqui Ah, exatamente Tá passeando, entendeu Pode vir aqui, velho É Bem rapidinho Estamos com o secretário Da Defesa Civil Jean Felipe Ele vai falar para nós A respeito aí Como vai se comportar O tempo hoje Em Lages e região Secretário Seja bem-vindo Na Imagem TV Bom dia Bom dia, Jota Bom dia a todos Da bancada A previsão do tempo Hoje Na nossa cidade A gente já vem acompanhando A gente vai ter Um volume acumulado De chuva Aqui no nosso município E agora Na parte da manhã A gente recebeu Um aviso Do CPTEC Que é o centro De previsão Do tempo De estudo climático No qual Nos passou A chuva Localmente forte Com acumulados Pontuais de chuva Acompanhadas De estudo climático De vento Que podem chegar Até 60 km por hora E granizo Eventual A gente soube Que no município Vizinho De Urubici Teve granizo Agora na parte da manhã E a gente vem Acompanhando aí E monitorando E repassando aí Para a comunidade Qualquer nova informação Não é um alerta Mas tinha um aviso Que veio para o desenvolvimento No município Secretário O que pode acontecer Daqui para frente Aqui em Lages A gente está olhando Os satélites A princípio Agora no momento Não tem nada O satélite está limpo Mas a gente vai estar Acompanhando Existe a possibilidade Para o estado Todo De ver Que se tem Testade Não só em Lages Existe essa previsão Desde ontem Para o estado todo E agora Veio esse mês Especificamente Para Lages E eventualmente Pode acontecer Granizo No município O senhor acabou De falar Que tivemos granizo Aí na Serra De Santa Catarina Ou seja O painel Deu umas pedrinhas Também Urubici Essa possibilidade Ela se descarta Ou pode acontecer Em Lages Não Não se descarta Ela pode acontecer No momento Agora Nesse exato momento Não existe essa possibilidade Mas O dia Pode acontecer Secretário O que a população Tem que fazer agora Ficar alerta Para os alertas Da nossa defesa civil Exatamente A defesa civil Estadual Nos encaminha E a gente vai estar Repassando Para as pessoas Do município De Lages A gente vai estar Nos comunicando E informando A população É como eu falei A gente também Não quer assustar Ninguém Mas a gente precisa Passar a informação Correta Pode acontecer Um eventual granizo Não significa Que ele vai acontecer Mas cabe a nós É alertar E avisar A população Secretário Nosso muito obrigado Ao senhor E estaremos interagindo Com o senhor No decorrer Desta sexta-feira E trazendo as informações A nossa população Fala Marco O secretário Bom dia Marco Velho Bom dia Marco Com quanto tempo De antecedência Se pode prever Se chegar a acontecer Que venha granizo Para a nossa cidade Olha Marco Como eu falei A defesa civil É para destinar Que nos encaminham Este alerta A gente não tem como Prever Com quanto tempo De antecedência Eles vão nos encaminhar Depende muito Da defesa civil Estadual E do reparto Porque eles são Os órgãos Que nos encaminham Os e-mails E os alertas Não é a defesa civil Do município A defesa civil Do município Ela só repassa O que ela recebe Muito obrigado Secretário Obrigado Bom dia a todos Obrigado ao secretário Da defesa civil Jean Felipe Falando para nós Existe a possibilidade Agora Não está descartado De termos granizo Aqui na cidade de Lages Isso preocupa bastante Carrinho O pessoal Quando acontece Alguma coisa Tem gente que tem um carrinho Que vai ser uma lata de cerveja Sabe o que o pessoal O pessoal faz O pessoal vai direto Para um supermercado E coloca o carrinho Lá de baixo É O Marco veio É o Marco veio Mas olha do céu Fiquei tomando Coca-Cola A semana inteira Quase lá uma vez É verdade É verdade O Rafael Veja o que mais tem Para nós aí Veja aí Para nós Já são nove e oito Nove e oito Aqui no Bom Dia Lages Já? O tempo está passando O tempo avua É A gente entrou Aí no Nosso novos estúdios Nosso novo programa Nossa nova Identidade Que vai ser aqui Agora da Imagem TV Mas Estamos aí Trabalhando Para colocar Cada vez melhor Para vocês A tecnologia Estamos aqui no Parque Órion Lembrando que só tem Dois parques Órion Dois parques Órion No Brasil No Brasil não Em Santa Catarina São em Lages E Jaraguá do Sul Então Vamos trabalhar nisso aí Agora a partir de agora Todos os dias O Bom Dia Lages Será ao vivo Aqui no Parque Órion Quero agradecer A todos vocês Pelo carinho Pela audiência Hoje Pelos compartilhamentos E a gente Cada vez melhor Querendo fazer o melhor Ontem Ontem à noite Teve um alerta De um incêndio Ali atrás Nos fundos Do supermercado Big E a gente recebeu Algumas imagens Apenas ali Sem maiores informações Provavelmente Deve ter sido Controlado rapidamente Pelos bombeiros Porque as fotos Já mostram O corpo de bombeiro Lá no local Tá bom? É, ali próximo Ao supermercado Big Isso, nos fundos lá Nos fundos ali, né? Um abraço O Gilmar Campos Campos O Gilmar Campos De Porto Alegre Marco Velho Está melhor Um abraço Para o pessoal Da Brusque Um abraço Pessoal da Brusque E a gente aqui No Parque Órion Claro que a gente Fica muito melhor Eu estou melhorzinho Da minha coluna Que eu estive estourado De novo aí O problema de coluna É sério Vai ficando a veieira É aquela coisa, né? É verdade Deixa eu só fazer O meu merchan aqui Bem rapidinho Fala, meu querido Não esquecendo que nós falamos Sempre em nome também É da nossa fruteira SMP Frutas e Verduras Na Autacírio Vieira da Costa Bem em frente A Câmara de Vereadores Também da nossa loja principal No calçadão Túlio Filza de Carvalho É, calça masculina Feminina jeans Por R$ 39,90 Em nome da nossa Semasa, né? Jogue o lixo Aonde você tem que jogar, né? Na lixeira Não jogue nos rios aí Não entupa as bocas de lobo, né? É, e também da nossa Prefeitura Municipal De Lages aí Com grandes novidades aí A respeito de asfaltamento E de ruas Nos bairros de Lages São 100 ruas Que vão ser asfaltadas A partir de agora Inclusive aquela do ponto de ônibus Que estava caindo ontem lá A presidente Kennedy No bairro Triângulo Olha aí Bora, aproveitar também E mandar um abraço Para o pessoal da Semasa, né? É Pessoal da Semasa Ligado com a gente E lembrando que Poupe água Não jogue lixo nos rios Porque se você jogar lixo nos rios Você vai estar Além de tudo Acabando com o meio ambiente Sim Vai estar trancando tudo E depois aí Entra água na sua casa E você culpa a prefeitura A prefeitura Não faz nada Não faz nada É, mas o lixo Você que jogou o sofá lá Todo dia o Jogo traz um sofá Jogado nos rios aí Falar nisso, eu vou pegar aqueles dois Aquele sofá Que tem aqui atrás da Sil Que é uma vergonha Aquilo que está ali E aqueles dois Do banheiro lá Como é que é o nome? Os bidets do banheiro lá Os vasos do banheiro Os vasos Eu vou filmar Eu vou colocar dentro No carro do Marco Veio Ou do Reginaldo E vou dar um fim Naquele ali, gente Não dá Vamos, né? Está muito feio aquilo lá Vamos dar jeito Isso ali É, tem que ser no meu carro É, no teu A família está tudo bem Em casa, pessoal Tudo legal Então tá bom Manda um abraço lá Para a sua senhora Abraça aí, mãe É Um abraço aqui para a Michele Ao Laurio Oliveira Ao Toff Ao Toff Ligado lá com a gente Do bairro Guarujá Parabéns pelo programa Adoro vocês Abraço O Mara Siqueira Obrigado sempre pelo carinho O que tem mais aí Para colocar, Rafael? Alguma novidade? Mais alguma coisa? Hã? Tem vídeo lá do banheiro Se expor Ah, sim Isso aí é verdade O pessoal acabou flagrando aí Um marginal E ele deletando Ou seja, ele dedurando Como é feito os assaltos Quem passa as fitas E para quem ele passa as fitas Põe na tela Quem que é o cara do ponto? O nome dele é o Rafael Rafael é o nome do cara? O cara do ponto Mora onde? Mora no... 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 Atalho do Bisconde Atalho do Bisconde Atalho do Bisconde Isso Qual a rua que é ali Que ele mora? Vocês conhecem Da rua de Zeni ali Aquela rua de chão ali? Isso Bem isso mesmo Mora na Baixada ali? E o cara do gol? O cara do gol é o Bruno Mora onde? Mora na ferrovia É o que mora lá para dar mal o que? Isso 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 mesmo E como é que você faz Para se comunicar com ele A hora que você rouba as coisas? Eu tenho o número dele Você tem o telefone Carrega o telefone Tenho o número dele Esse cara do ponto Você tem o telefone também? Tenho Tenho Tem também? Não Do ponto não Do ponto é Quem ligou para mim Foi um camarada Que tem o número dele Porque ele não dá o número Para o cara Quem ligou tem um que a véi Não sei se conhece o Mancha Tá Tá Você sai junto com o Mancha? Isso Isso Você sai com o Mancha? Quem na real Quem dá IC não é o Mancha É o Mancha? Isso Ah tá E me diga outra coisa Aquele dia que você roubou o meu somônio Quem carregou Foi o cara do ponto? Foi o cara do ponto Você levou lá na frente Lá ele pegou no portão Isso Ele pegou Pegou não tenho que mentir E minha roçadeira E minha roçadeira tá onde? A roçadeira tá no cavalo de fogo ali do morro No cavalo de fogo ali do morro Que na real não tava sozinho nisso aí Na real isso aí Quem deu a cena pra mim foi o Mancha Só que na real ele já tinha pegado um bujão primeiro Depois que ele falou Ó A janela lá tá aberta Não sei o que Pode ir lá e pegar A roçadeira A roçadeira entrou lá pra ver então? Não Ele falou que já tinha pegado um bujão Eu encontrei ele com um bujão Ó o Mancha O Mancha Não sei se conhece o Mancha dele é Conheço Eu encontrei ele com um bujão Ele me falou Tô com a baia aberta Eu só sei lá Pular lá Eu cheguei lá A roçadeira já tava pra janela A real ele já mandou eu pegar Tá aí então o primo do Marco Veio Largue mão Largue mão Negativo Negativo Pedro Veio É Esse aí é Pedro Veio Heine É Silson Santos Um abraço querido Gente Agora são nove horas mais Quatorze minutos A gente estendeu o programa hoje Porque a gente Atrasou um pouquinho também Atrasou um pouquinho aqui Porque nós estamos ajeitando os estúdios Mas segunda-feira Com certeza Tudo afiadinho Certinho no horário Olha que homem lindo Né Ele sofre do mal Ele sofre do mal de Édipo Pense Ele se beija Ele se beija no espelho Eu nunca vi disso Agora sim Aí sim Opa E tá trovejando gente Eu vou dar tchau pra vocês Porque tá sujeito Quem sabe Cair graninhas E eu não quero deixar meu carro lá fora A gente vai conhecer agora o parque óleo aqui Bater umas fotos Depois a gente bota aí no Facebook Obrigado pelo carinho e pela audiência Um abraço pra Dani Dani não pode vir Tá com enxaqueca né Enxaqueca Como é que é? Enxaqueca Ah enxaqueca Tá Então ela tá lá doente nesse momento Tá Não pode vir O ônibus da Transur não passou Évelina de um pule Giovanni Soares Meu Deus Esse mundo está perdido Tá Por que mulher? Bom dia parabéns pro programa regional Até o do Camargo Conversei com uma empresa de vigilância eletrônica de lajes Ele disse que roubalheira em lajes está muito alta Eles não vêm ser chamadas Exato E alarme disparando Complicado É verdade Quem tem alarme Quem não tem só grita É Foi mais uma coisa Vamos embora Vamos Vamos embora o Miller Podemos ir embora ou não? Tá na hora Um abraço pra você aí do outro lado Não Peraí Peraí Nós chamamos o Miller aqui Ele passou na nossa prédio Agora é a vez dele Vim aqui O pessoal disse que a minha calçadinha está muito apertada Hoje aqui com nós Pra vocês Eu sou o cantor de música sertaneja Vem Faz favor Mostrar pra vocês Nosso Michel Teló chegando aqui Como é que é? É o Michel Teló Olha se não é a cara do Michel Teló Olha lá Isso Vem mais pra cá Fecha no Miller lá Nosso presidente Rovald Miller Dando duas condições pra nós Miller Fala um pouquinho aí Miller Dessa nova Dessa nossa etapa Da Imagem TV Aqui no Parque Hora O Miller que luta Um batalhador mesmo Da nossa Da nossa Imagem TV Sempre lutando Batalhando E nós chegando nesse momento aqui Miller Com toda essa tecnologia Montamos um estúdio todo aqui Se vocês vierem aqui no Parque Hora Montamos ou ele montou? No primeiro andar Montamos No primeiro andar Você vai ver a Imagem TV Aos poucos Logo Miller Logo um painel bem grande aqui da Imagem TV Divulgando a nossa Imagem TV Porque nós na Imagem TV Eu, Marco Velho O Jota A Dani O Rafa Siqueira O Láuvi O Paulo Chagas Bastião Poeta O Bastião Poeta Gabriel Silva O Alex Miller Nós vestimos a camisa da Imagem TV E estamos juntos sempre com a Imagem TV E hoje o Miller está aqui com nós O nosso presidente É o nosso Silvio Santos O Lajiano O Miller O que você achou? É importante É o primeiro dia Das nossas transmissões Foi mais perto O senhor não é acostumado Com o microfone Põe na boca Põe na boca Obviamente que a gente vai Esse resto de ano Fazer as nossas transmissões Todas aqui Do Parque Ório Primeiro para mostrar A beleza que é o Parque Ório Essas instalações Que está disponível Para quem tem Ou quer Trabalhar com tecnologia Em lajes E a gente Por trabalhar também Com tecnologia Recebeu o convite Estamos dentro do Parque Ório E aí a gente Aos poucos Vamos fazer as transmissões Dentro do Parque Tecnológico É importante falar Para o nosso internauta De que esse estúdio Aqui dentro Ele não Não vai ser sempre aqui Não Ele é móvel Nós vamos estar Mostrando De cada ponto Vários pontos Isso De cada ponto Aqui do Parque Fazendo os programas Não só o programa de vocês Mas os outros também Quando a gente se apurar Um pouquinho Como foi o caso de hoje A gente corre para cá Que daí fica mais Mais na mão Para a gente estar fazendo aqui dentro Mas eu fico feliz Acho que é uma página nova Da Imagem TV É uma pernada grande É uma página nova É uma missão nova E claro A Imagem TV É feita dos programas E dos apresentadores Que fazem parte Só a Imagem TV Não existiria Então eu quero Externar A nossa alegria Dentro do estúdio aqui Com todos os programas Que aqui virão E que a gente Vem buscando Fazer o que Poucos fazem É levar a informação Para a nossa comunidade Para o nosso povo serrano Certo Com Pelo menos Com qualidade E com Eficiência Vamos dizer assim É E teve gente dizendo Que o Parque Órion É longe Não O Parque Órion é perto Você que mora longe É no bairro No bairro São Francisco É a divisa de São Pedro Com São Francisco É isso Do lado Muito obrigado a todos E continue compartilhando Continue curtindo a página da Imagem TV No Facebook E também O Youtube também É importante vocês se inscreverem no canal Porque aí vocês tem esse material sempre Que a gente faz com tanto carinho Gerando e produzindo conteúdo Na nossa cidade de Lages E vem mais uma novidade aí E a página da Imagem TV já está com mais de 10 mil Isso mesmo Mais de 10 mil já curtidas Então curta lá Porque toda vez que entrar alguma informação Daqui a pouco o Jota Jota anda bem louco na rua o dia inteiro Choveu Ao entrar o link já aparece pra você Para de falar que choveu E choveu E é forte E dá 100 metros Só do portão até no carro Vou mandar um abraço aqui ligeirinho Para o Adaelto Camargo Diz assim ó Miller Tem que colocar umas fotos minha aí de Lages Para decorar o estúdio Sou parceiro Só mandar as fotos que nós colocamos aqui Adaelto Tá bom? É Vamos embora? Bora Obrigado pela sua audiência Segunda-feira estaremos de volta Com o melhor programa do sul do mundo O Bom Dia Lages Direto aqui do Parque Órion Feito com carinho Pra você É Jota Gente muito obrigado Um abraço a todos Um bom final de semana E fique ligado na Imagem TV Porque nós estaremos trazendo ao vivo aí O tempo né As condições do tempo em Lages Se vai dar enchente ou não vai Se vai ter granizo ou não vai Estaremos aí Há 24 horas atentos aí Pra trazer todas as informações aí pra vocês aí Do nosso tempo E é segunda-feira Normal né Eu fazendo as externas aí O Magro Velho e o Gordo E mais a Dani aí Fazendo o trabalho deles já Aqui junto com o nosso amigo Rafael É verdade Então a gente volta aí Segunda-feira se Deus quiser Aqui na Imagem TV E o que aconteceu Durante a semana Na cidade de Lages Nós vamos estar entrando ao vivo Lembrando Não ia esquecer rapaz Antes de terminar Campeonato Regional Neste final de semana Com dois jogos em Lages O que é que tem? Sábado As 15h30 No campo do Amador Do Amador Jogam a FC E a equipe do Cerrito Também no sábado Na cidade de Correia Pinto ACF Nobre O clássico de Correia Pinto Domingo em Lages Jogam No campo do Vila Marisa Vila Marisa E Cruzeiro Olha bem O clássico aqui na cidade Jogo transmitido inclusive Pela Rádio Clube E a Rádio Difusora De São Joaquim É um pool de rádio E na cidade de Correia Pinto Tem Campinas e Madureira Pelo Regional 2018 Gente, obrigado pelo carinho Obrigado você que compartilhou Que você ficou ligado O atingimos em 130, 140 pessoas ao vivo Mais de 100 compartilhamentos Obrigado pelo carinho Porque sem vocês Nós a imagem de TV É só um bom dia Peraí, peraí Vou fazer o pintinho Peraí Vou fazer o pintinho Faça o pintinho amarelinho Aí ó Meu pintinho amarelinho Ai, 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 ai Isso é pintinho isso aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, gente Um abraço Até segunda-feira Se Deus quiser O descaso com o lixo Pode trazer vários problemas Para a nossa população Enchente Pragas E doenças São exemplos do que pode acontecer Quando o lixo Não é descartado corretamente Faça a sua parte E nos ajude a evitar esse cenário Coloque seus resíduos na rua Somente nos dias e horários Que o caminhão passar E não jogue lixos nos rios e afluentes Com a sua ajuda A nossa cidade fica cada vez mais limpa e saudável Contamos com você Prefeitura Municipal de Lages O Bom Dia Lages tem oferecimento de Mapogos Canecas E tênis os melhores momentos Entre em contato 99969-3750 Erickson Rodrigues da Silva Ou pelo Facebook Mapogos Canecas Lojas código De diário fácil Rápido e simples Tudo em 10 vezes Sem juros No cartão código Amorim Veículos Veículos semi-novos Todos revisados E com garantia Avenida Duque de Caxias Casa das Roçadeiras Boa 15 de novembro 323 No coral Venda e conceito de roçadeiras Motosserras Geradores de motores 4 e 2 tempos De todas as marcas e modelos Azevedo Móveis Planejados Tudo em móveis sob medida Montagens Pisos laminados Papéis de parede Persianas Paredes divisórias Estofados E salas de jantar O telefone 3229-3492 Ou pelo celular e WhatsApp 98840-6519 Azevedo Móveis Planejados Tudo em móveis sob medida Indústria Gráfica Tudo em cartões de visita Banners, folders, adesivos Imas, convites e placas Tudo em artes digitais Ligue Indústria Gráfica O telefone 499-9929-0309 O melhor preço Indústria Gráfica Pronto para economizar? O endereço de suas compras É no supermercado Jeremias Você vai encontrar Além do melhor preço Produtos de qualidade De marcas conceituadas Bem como variedade Em diversas opções De alimentos Tem completo açougue E padaria Visite também Agropecuária Jeremias Com ampla linha de rações Além de uma variada Lista de fornecedores E marcas renomadas Para oferecer ao consumidor Produtos de qualidade Comprovada E com ótimas condições De pagamento Supermercado Agropecuária Jeremias Na rua 31 de março No bairro Guarujá Em Lages Na Panificadora Cid tem Café colonial E café da manhã Com um sabor Que apaixona você Um ambiente aconchegante Com várias delícias Como tortas Salgados Sobremesas Doces Cucas E tudo Com a qualidade E o melhor preço Da cidade E você ainda conta Com uma repleta área De conveniência Para sua comodidade Panificadora Cid Duas lojas Perto de você Panificadora Cid Na rua 31 de março No bairro Guarujá E rua Otacino e Veira da Costa Ao lado da Câmara de Vereadores A loja principal Está com uma grande novidade Para Lages e região Agora tudo com preços Direto de fábrica Venha conferir Tudo em moda masculina Feminina E infantil A melhor qualidade E o melhor preço É na loja principal No calçadão Túlio Fios de Carvalho No centro de Lages Laboratório Santa Rita Rua Ercílio Luz Nº 106 No centro Em Lages Em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres Excelência em análises clínicas E toxicológicas Atendemos todos os convênios Com estacionamento próprio O telefone 3225-2651 Laboratório Santa Rita WL Madeiras WL Madeiras 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 Brutas e Beneficiadas Telefone 3223-2525 ou 99812-1715 WL Madeiras Rua Solon Vieira da Costa No número 100 do Bar Vegetal em Lages Frutas e Verduras SMP Uma grande variedade em frutas e verduras Com qualidade Esperam por você Frutas e verduras diretas do Seasa de São José Atendendo você de segunda a sexta E também nos feriados Sacolão de Frutas e Verduras SMP Rua Otaciliveira da Costa No centro de Lages O telefone é o 3225-5057 Rua Otaciliveira da Costa